Se você clicou nesse vídeo pra uma gameplay marota, maravilhosa, eu vou citar no lugar certo. Era só isso que eu queria falar mesmo. Bora aí, deixa aí nos comentários qual Legend tu acha mais charmoso. Não sei, falei qualquer coisa. Tchau! Fica tocando música ali. Mano, eu peguei a SportsColor V3 e eu guardei. Que vai que eu consigo pro novo Legend, tá ligado? Vai ser da hora. Não! Não! Não consegui pegar V3 nenhuma. Coloca o normal. Amigo, é só você entrar na sala, velho. É um V1 mesmo. Ai, que susto! Dark Art? Dark Art? É o nome da skin da Fate, basicamente. Dark Art. Dark Art, na real. Eu acho. Aqui você não tem aquelas conexões absurdas de Jake. Você não tem skate. Haha! Ah, eu esqueci de desativar os gadgets. Adoraria. Adoraria. Graças a Deus, não tem. Pior que tu tem Galsets, né? Galsets dá pra ser uns paranômicos loucos. Amigo, mas pra você entrar na sala, cada um joga um de cada vez. Daí você entra a hora que for sua vez, tá ligado? Aqui dá pra jogar dentro de guardia, é diferente, velho. Lá é de desespero, vocês verem perto de guardia. Look! Tá bom, vindo aqui pra pé. Joguei pra você querer. Ixi! Só uma depois do centro? Tranquilo, pode sim. Vocês assistiram o Campeonato 2v2, mano? Foi louco. Eu não vi todas as partidas, mas o que foi da hora? Nossa senhora! Tão... Tipo, não foi uma play extremamente uau, mas foi legal. Maior da Mask Tournament. Quero ver o do Nunchverse. Ah, o do Nunchverse eu não vi. Nossa senhora, querido do Nunch. Eu não tô no hype, meu PC não roda. Pô, é triste, né? O Multiversus tem essa desvantagem. Você não... Tem que ter um PC legalzinho pra conseguir jogar. Eu não consigo gravar direito, sabia? Não rola muito pra gravar Multiversus também. Fica caindo o frame direto e tal. Meu Deus! Tem algum celular apitando aqui, mano. De drop não tá indo mais? Amigo, a gente não tá jogando no Multiversus. Quer drop pra jogar Brawlhalla? Quer drop pra baixar Brawlhalla, tá ligado? Caralho! Essa música de Mario, velho. Se ele desse um GP ali em mim... Você ir aqui, pô, vacilo, irmão. Mas é nóis, Lones. Obrigado pela aparição aí na nave de volta, tá? Apareceu a mesma vez, inclusive. Boa noite pra ti, tá, meu querido? É nóis. É nóis. É nóis. Quase. O que é isso, Shadow? Shadow ambicioso. O que que ele fala, mano? Joga muito. É nóis, ligado, mano. Eu queria muito fazer isso. Ih, caiu de Lúcia. Essa skin de Lúcia é legal. Ô, vocês... O que que vocês acharam da nova skin de Lúcia? Ué. É tuzinho. Obrigado, menino. Legal. Eu preciei em comprar, sabia? Porque ganhei uma movecone do passe também, né? Só que o que acontece? Eu não curti em quase nenhuma cor aquela skin. Tá ligado? Aí eu fiquei, putz, não sei se vale. A Katara eu achei da hora, mas ela fica meio estranha. Eu achei meio estranho o jeito que ela fica. Aí eu, putz, acabei curtindo menos do que eu achei que eu ia curtir, sabe? A rocha? Que ele vai comprar o Gustavo Lima? Meu Deus. Link, você tá começando a jogar de martelo. Tem alguma dica? Puta vida, boa pergunta. Porque eu também não manjo muito da arma não, mano. Mas usa, ó. Cuidado com o downlight. Porque o downlight dá pra punir mais ainda hoje em dia, tá? Antes eu acho que nem dá pra punir. Mas usa o downlight mais pra tentar punir o oponente mesmo. Sabe? Punir a movimentação, punir dodge, essas coisas. Sabe? Punir ataque desperdiçado do oponente. Queria que você consiga enxagar. Não sei se tu consegue encaixar melhor, sabe? A mesma skin do shang. Ah, é do shang, né? Tô confundindo com o... É porque o Ragnar que tá lá, né? Daí eu achei que o Ragnar tava como o Maple aqui também. É Maple, né? Mas eu não tenho a skin dele. Não sei o que tu queira comprar pra mim. Tem 13 anos aí, rico já. Não quer comprar uma skin pro streamer? Aqueles, né? A Ana mais conhecida do Fiend. Joga muitos. Ah, agora, né? Porque ele nunca tinha jogado de verdade, assim. Tipo, o Jiu Shang, sabe? Ele sempre tava em outros Legends. Ah, agora ele trouxe. Sim, rico que eu ouvia. Com certeza. Ai! Bro. Esse é o Bobo aqui. Droga. Desculpa, Amazon. Quero fazer combinho. E aí? Chegou no final do zinho. Enquanto você tá aí na tela final, eu fico aqui, ó. Tuts, 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 tuts. Dançando, tá ligado? E aí? O que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Espero que tenham curtido o vídeo. É isso aí, dá o likezinho também. Não esquece de seguir no Twitch. Canalzinho principal também, link na descrição. E aí? 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 Tchau.